Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, minha gente, tá vendo só que chique de bonita que eu tô, tomei banho, fia Porque a gente vai a um evento, tem que ser um evento esses negócios que acontecem na minha vida, a gente vai fazer compra, minha gente Tamo precisando, na verdade o meu armário tá vazio lá, eu vou mostrar pra vocês a situação que tá Tô quase aderindo o crais, tô quase indo lá, mas um pouco eu tô lá, minha fia Tá feia coisa, mas graças a Deus, gente, eu paguei as contas, sobrou aqui um valor Eu vou juntar com o valor do Adriano, então a gente vai no mercado que tá precisando mesmo, a gente vai comprar o básico Não vai ser aquela compra do mês que você vai ver 3, 4 carrinhos, não, vai ser um carrinho Mas a gente vai comprar tudo que tá precisando, tudo que a gente tá necessitando Porque não dá mais pra comprar em mercadinho, porque comprar em mercadinho sai mais caro ainda, né gente? Eu só vou esperar o senhor Adrianex chegar do serviço, gente, ele já avisou que a gente vai, então a gente vai Eu já dei banho nas crianças, as crianças já tô tudo limpinha, ó, né Rafa? Tá tudo arrumadinho, já, já tomei meu banho, então a gente vai ficar só esperando Nem vou fazer lista de compra, porque como eu sei que tá faltando tudo, então é tudo, né? Nem adianta fazer a lista, porque a lista vai ficar enorme E eu sei que é tudo, gente, a gente sabe o que precisa na casa, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante Simbora lá, minha filha, passear Olha só, tava mais do que na hora, o cai chora, né minha filha? Olha só, passei um paninho aqui E de compra, gente, do grosso, tô tendo meio pacote de açúcar E menos de meio pacote de arroz, olha só Daí eu tô tendo duas bolachas dessa daqui E um extrato de tomate Eu até achei estranho, porque o primeiro que se acaba aqui em casa é esse trem Mas tá tendo ainda, olha só Daí eu vou lá, gente, eu vou pegar um pacote de arroz, um pacote de açúcar Vou pegar os trenzeira que tiver barato aí E é isso, gente, que a glória de Deus, com a benção dele, a gente vai conseguir essa compra do mês E o povo de Luiz chegamos, vamos fazer as compras aqui no Spain, gente, porque é um mercado bem grandão E daí minha tropa não bate em ninguém, né? A gente veio aqui de noite Aproveitar com a Adriana, acabou de chegar do serviço Vamos lá gastar o que não tem, filha Dê um oi aqui, Lolo Eita, eu acordei agora, titia, eu tô morrendo de sono Acordou passeando já, né, preta? Dê um oi aqui pras meninas, então Como que foi a vinda até o mercado? Sangue de janeiro e poder Gente do céu, vim dirigindo Ai, pela primeira vez na minha vida, dirigir e dirigir de noite Ai, vocês não tem noção, não, do medo que eu passei, mas deu certo Estamos aqui no mercado vivo Tá feliz e orgulhoso de mim? Mas pelo menos o carro não morreu, né, Adriana? Olha só, gente, o leite tá 5,29, ó O Adriano tá pegando aqui Uma caixa e meia, ó Ah, mas tô feliz e orgulhosa, viu? Porque pela primeira vez que eu dirigir de noite, ó Foi sucesso Tá bom aí, meu bem? Tá bom aí, no trono do leite? Hein, verdadeiro trono da princesa Né, Lô? Cadê o papai? Cadê o papai? Perdeu o papai? Esse aqui é mil de bão, ó 32,90 Ele nunca é baixa, né? Em Paulo e João, 32,90 Ó, o namorado é bom também 29,90 O Camil tá 30,90 Ó, gente, eu vou pegar um fubá aqui 1,79 Porque a gente é das Masterchef lá em casa, né? E é bom ter Tá tendo um café também, mas o Adriano não gosta do café daqui Porque ele disse que é muito... Ui! Ó, gente, que eu achei aqui canjiquinha, filha Vou levar uma, ó 2,50 Eu vou comprar os trem lá pra me fazer pras criançadas que eles amam, né, Rafa? Muito bom, né? Vou pegar um trigo aqui também, gente Pra deixar lá em casa também Porque quando acabam as coisas Tudo aqui salva a nossa vida, né? Ó 2,89 desse daqui, ó Vou pegar duas Vou deixar lá já Ó, o açúcar tá tendo desse daqui, mas não tá tendo valor Esse caravelas é 17,50, ó Caravelas, ó Vamos lá pra parte favorita do homem da casa Açúcar! Com esse calor é tudo de bom, ó Maracujá 1,9, gente Ó Vou pegar dois maracujá Nossa, adoro de manga De manga da Tengue é ruim, né? Ela vai ficar grossa Eu gosto de laranja Ah, ó Abacaxi é muito bom Ó Laranja Qual que é a diferença? Laranja docinha, laranja sem doce Vou levar um pouco de cada no calor isso daqui Gente do céu, muito bom Bora lá ver o macarrão Ó 3 real Vou pegar dois desse Vou pegar dois compridos E dois daquele cortadinho, sabe, gente? Assim, ó Ó, gente Eu vou pegar o molho de tomate, ó A tarantela Vou pegar quatro Quatro delas, ó Se bem que eu peguei muito macarrão Então eu vou pegar mais duas Ó, mas essa aqui Mas tomate da Rins Gente do céu Se você nunca comprou Só compra É mil de bão Senhor Adriano Como que tá ficando o coração? Coração tá bom Eu quero ver o dedo Mas o que que tem a ver o dedo com a compra? Hã? Vamos pegar no escalo? Vamos pegar no escalo Em casa acabou Ó, ó Vou pegar esse daqui, ó Ó 18 Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau aí pra aprender, aprendi, daí a Adriana começou a trabalhar daí eu fiquei, acho que um três anos sem pegar o carro pra dirigir, né, porque eu só dirigia por aqui pela vila, tudo, daí agora gente, eu tô querendo voltar a aprender de novo, tô indo, daí fomos lá pro mercado agora de noite, gente do céu, muito movimentado os trem mulher, fiquei com medo deu vontade de chorar, mas deu tudo certo, chegamos lá no mercado, chegamos tudo muito bem, a gente arrumou uma cadeirinha, colocou a Heloisa na cadeirinha e foi vamos embora, gente, eu tô muito feliz, eu quero muito é uma meta da minha vida, sabe, aprender a dirigir, porque eu acredito que vai ficar mais fácil pra mim, né, porque eu vivo pagando Uber, né, pagando condução pra ir pra cima e pra baixo e vivo de até com as crianças e não é fácil, né, porque daí o Miguel é autista a Heloisa não obedece, daí um corre pra lá, o outro corre pra cá, chora muito na rua muita gente fica criticando, julgando então eu coloquei como meta da minha vida e coloquei em oração, né, se for da vontade de Deus eu vou aprender e vai dar tudo certo, né, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer uma força, porque a carta tá tendo. Agora eu vou aguardar aqui desocupar porque se eu deixar aqui, minha filha, dois palitos pras crianças pegar, então eu vou deixar organizadinho e daí amanhã fica mais fácil pra mim lidar com a casa, né Menina, olha só que lindo e bonito, que chique só nos luxo, filha, daí você me pergunta, né, já me perguntaram mas Gabi, para assim organizado? Não! A Heloisa vai vir aqui na cozinha, ela vai retirar aqui vou perder minha paciência, vou respirar fundo e vou organizar tudo de novo, até acabar, gente, é desse jeito né, não tem muito o que fazer, se tivesse porta, ela ia abrir a porta e ia tirar, né é uma fase só, eu passei isso com a Rafaela com o Miguel, então acredito que vai passar a fase dela também, acho que toda criança é assim, né mas pra glória de Deus, tá tendo os ângulos né, pra gente fazer pra familhinha, gente olha só que gratidão, não? Já vou finalizar esse vídeo, vou correr tomar um banho porque eu saí daqui, tomada banha, chique de bonita só nos gritos, só no cheiro de bão, eu tô fedendo já, tô fedendo, o Mike é porco velho da vida, mas é isso, tô muito grata muito feliz, gente do céu, vou cair dura na cama, mas vou cair dura, feliz da vida, contente com meu coração que só gratidão a Deus por tudo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante um grande beijão a todos vocês e até o próximo vídeo!